Oi pessoal, aqui é o Falhaopera, estou aqui com o Minecraft, mas vocês gostaram do vídeo de Express Me Zero? Eu já gravei um vídeo de Express Me Zero, no outro dia eu vou gravar um vídeo de Express Me Zero Ah, mas eu gravo um outro pra vocês verem, no modo online, até eu morrer, né? Mas bora jogar Vamos lá, criativo Estou aqui com o Minecraft, mas deixa eu ver o que eu vou fazer, estou escolhendo Eu já sei Hoje eu vou dormir na Deep Dark, a caverna do Arden Hoje vamos dormir na caverna do Arden Na casa dele, né? Não, é no lugar que ele fica, Deep Dark, é onde fica a casa dele Vamos lá pra casa dele A casa dele, não, a caverna dele A Deep Dark é uma caverna imensa que ele vive, que ele vive, né? A Deep Dark não é uma cidade, as pessoas falam que é cidade, mas não é uma cidade É um lugar onde fica a casa do Arden Então quer dizer que aqueles objetos que tem lá, o Arden guarda tudo lá Aqueles objetos que são encontrados, de vários blocos que tem na Deep Dark Ele usa pra guardar, eu acho, né? Ele guarda tudo lá Um monte de objeto Aqui Olha isso, galera Olha o tamanho dessa caverna Olha, tem até um laguinho Na piscina Oxe, é pra verão, é? O Arden tem uma piscina Nossa, que legal Perto da piscina Na Deep Dark tem piscina Pro Arden tomar banho Eu vou tirar aqui, ó Do modo espectador Vou mostrar pra vocês Ó Vamos Ah, bora tomar banho Tô tomando banho de piscina Aqui Outra piscina do Ordem Ainda bem que tem piscina na Deep Dark Já sei, bora dormir aqui Coração Galera Quando a gente enfrenta o Arden A gente consegue o coração dele Que ele usa pra fazer aquele portal Aqui os item dele Bota aqui Não, aqui não dá, né? Onde é que bota isso aqui? Aqui? Não Arden! Por que tu não bota um bloco que dá? Agora, deixa eu jogar isso aqui fora Não Saco Pronto, agora deixa eu jogar que eu gosto do Arden Olha o Arden, meu amigo Tem mais um item pra você Agora, bora ativar de noite Vai! Meia noite Pronto, agora vamos lá Pronto, consegui Ai, galera Então esse foi o vídeo Tchau! 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 Tchau!